Power Cartuchos, especializada em qualidade. Para você que está procurando cartuchos de todas as marcas, para você que está procurando cartuchos originais, compatíveis, quer fazer recarga para a sua empresa, das suas impressoras, aqui você vai encontrar o lugar certo. Melhor ainda, recarga de toner, recarga para cartuchos, tem ainda manutenção impressora, computadores, notebooks. Se você não consegue vir aqui na Power Cartuchos, eles vão até você, no serviço de Levitraiz. Mas ainda tem venda de periféricos, a linha de acessórios para informática. Aqui tem mouses, aqui tem fones, aqui tem teclados, roteadores, câmeras, tudo o que você procura com o melhor preço. E tem também promoção. Olha só que legal. Aqui você encontra o papel A4, a Resma, só R$17,00. Ainda tem facilidade para você pagar. Quer o aluguel de impressora, vai fazer o TCC, precisa para a sua empresa, faça o comodato aqui também na Power Cartuchos, Almirante Barroso 73. Telefone 33016156 em Aracatuba. Aproveita.